Passamos imediatamente aos debates, porque já chegaram aqui algumas questões. As duas primeiras são justamente para o doutor Ives Gandra Martins, e perguntam sobre o ponto de vista do dever do Estado, portanto do ponto de vista jurídico, se, a primeira pergunta, o militar que não comparecer à Comissão da Verdade, quando for chamado, poderá ser processado por crime de desobediência? E a segunda pergunta, vinda também, entendo, da área do direito, é ao doutor Ives, se, do ponto de vista também do dever do Estado, se houve a necessidade da tortura e de algumas mortes em consequência disso, além dos desaparecimentos forçados por parte das forças leais ao governo brasileiro? Vou responder as duas perguntas. A primeira delas, a lei de anistia, tanto a lei de 79, como na Constituição, houve uma proposta para que o Supremo examinasse, creio que foi, ou numa ação direta de inconstitucionalidade, ou, não me lembro, o processo que foi utilizado, e o Supremo Tribunal Federal declarou que a lei de anistia encerrou definitivamente qualquer possibilidade de qualquer tipo de condenação àqueles que viessem a ser considerados pela justiça como criminosos, de um lado ou de outro. Ela encerrou para os que praticaram crimes de um lado, e, quando eu falo crimes de outro, por exemplo, crime de tortura, encerrou definitivamente. Então, essa matéria é pacificada no Supremo Tribunal Federal. Então, quando fizeram a Comissão da Verdade, o que disseram na Comissão da Verdade? A nossa função é só conhecer a verdade histórica. O que vale dizer? Nós não vamos propor nenhum tipo de condenação, até o dispositivo, a lei declara isso, porque a matéria já está pacificada em nível de legislação, que não pode haver retroatividade da lei penal, em termos de interpretação dada pelo Supremo. Vamos querer conhecer a verdade. Ora, se é para conhecer a verdade, é evidente que não há uma obrigatoriedade de comparecer. É uma comissão histórica. É uma comissão que está procurando levantar dados. Ela não pode obrigar ninguém a comparecer. Eu, apesar de tudo isso que eu depôs, eu disse a eles, se vocês me convidarem, eu não vou comparecer, porque eu não dou legitimidade à sua comissão. No dia que vocês apurarem os dois lados, todos os crimes dos terroristas, daí eu comparecerei. Agora, se vocês pedirem, apesar de ter sido parte, e são meus amigos alguns deles, disse a eles, eu não vou aparecer, porque é um direito que eu tenho. É um direito, não considerando legítimo a comissão, que é da verdade e não procura a verdade, eu não sou obrigado a fazer papel daquilo que representa apenas uma encenação. Então, eu entendo que não há obrigatoriedade nenhuma de comparecer, porque também a comissão da verdade vai fazer um relatório que não terá eficácia nenhuma, porque não pode mudar jurisprudência já confirmada do Supremo Tribunal Federal. Agora, há um dado. Em relação à tortura, quando eu digo que a lei de anistia pôs, pôs para os dois lados. Houve tortura dos dois lados. Houve assassinatos dos dois lados. Houve, evidentemente, excessos dos dois lados. E é evidente que, se não houvesse a lei de anistia, teria que ser apurado dos dois lados. Ocorre, entretanto, que a lei de anistia, a pedido deles, deles para a ordem dos advogados, eu era conselheiro na época, a pedido deles, nós trabalhamos. E Raimundo Fauro foi o grande autor para que se tivesse isso definitivamente equacionado e permitir que eles voltassem à sua vida política. Então, de rigor, apesar de eu ser absolutamente contra a tortura, fui da anistia internacional enquanto existiu no Brasil. Os senhores sabem o que é o movimento da anistia. É um movimento que pretende desaparecer no dia que não vier mais tortura no mundo inteiro. Foi fundado em 1961. Enquanto eu estava no Brasil, em pleno regime de exceção, eu era membro da anistia internacional. Por isso, sou contra a tortura. E houve tortura, infelizmente, dos dois lados. Dos dois lados. Evidentemente, se não houvesse a lei de anistia, teria que ser apurado. Mas quando o que se resolveu pôr uma pedra no passado, a partir daquele momento, nós temos que olhar o futuro. E não ficar apenas vendo o retrovisor. Esquecendo que o Brasil tem um futuro monumental. E em vez de ficar perdendo o tempo, deixar os historiadores que façam, mas perdendo o tempo, com essa alimentação do ódio permanente, nós devemos ver como é que vamos fazer um país melhor, mais justo, e lutarmos para o desenvolvimento e crescimento do país. E é por essa razão que eu respondo a segunda parte, sou contra a tortura. Se não houvesse a lei de anistia, teria que ser apurado dos dois lados. Mas com a lei de anistia, a essa altura, como um operário do direito, modesto advogado provinciano de São Paulo, eu digo que eu respeito a lei e respeito as decisões do Supremo para o nosso governo.